Música 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 Tem pessoas que se encontram No tempo que você me perdi Estou orgulhoso do passado Um presente pra você Uma dedicada lembrança Tanta neve que nunca senti Sorrindo eu me deixe forte Talvez transforma os meus problemas Eu morreria por você Na guerra ou na paz Eu morreria por você Sem saber por que sou capaz Música Música Com vocês no meu comportamento Distançado eu ganhei mesmo Voltarei de sentido no passado Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber como sou capaz Pai, 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 Pai Obrigado.